Ora, todos sabemos que o Bloco de Esquerda é um partido com muitos fantasmas no sótão. E desde que surgiu o Partido Chega no Parlamento, essa atividade paranormal aumentou na bancada da extrema-esquerda. Desde os fantasmas de quem financia o Chega, desde os fantasmas da infiltração nas Forças de Segurança, desde os fantasmas dos amigos de André Ventura na banca, desde os fantasmas dos amigos de André Ventura na Europa da extrema-direita e desde os fantasmas de tentarem legalizar o partido e ainda não conseguirem. E um dos fantasmas mais engraçados da última legislatura foram os jantares de André Ventura. E nessa altura André Ventura formalizou até um convite, a Morte Água, se ela quisesse almoçar ou jantar com ele. Ora vejam. Depois, senhor deputado, eu percebo que não entro na conversa do Bloco de Esquerda e do PCP sobre quem é que vai aos jantares e quem vai ao Bloco de Esquerda. A única coisa que se preocupa é quem é que janta comigo ou que o Chega. Senhor deputado, eu também janto consigo se quiser, não há problema nenhum. Quando quiser jantar connosco, não se preocupe que nós somos pessoas simpáticas, acolhedoras e mais, ao contrário daquela malta fina do Príncipe Real, nós somos portugueses que respeitam os portugueses comuns e aqueles portugueses que verdadeiramente trabalham e pagam impostos. Portanto, nós não nos financiamos... Nós... Oh, senhora deputada, senhora deputada, senhora deputada é que falou nos jantares, não fui eu. Agora não pode ficar chateada de eu lhe dizer que também jantamos consigo. Também jantamos, se quiser, não há problema nenhum. Não há problema nenhum. Agora, eu compreendo, eu compreendo, senhora deputada, que é... Oh, deputada Joana Mortágua, também jantamos consigo se quiser. Eu não sei se está também chateada com isso. Jantamos com quem quiser, com quem quiser. Aliás, com quem quiser. Na verdade, com quem quiser. Isto é daqueles momentos que nós não aprendemos absolutamente nada. Não muda absolutamente nada, mas dá-se sempre um gostinho ver alguém gozar com a extrema-esquerda, principalmente com os seus fantasminhas do sótão. Sabe uma coisa? Cheguei à conclusão que não tem um partido dentro da Assembleia da República que consiga sobreviver sem falar do Chega. Qualquer partido que não crie intrigas com o Chega, fale do Chega, perde toda a relevância no mediatismo público. E um dos partidos que aprendeu a surfar esse mediatismo foi o Partido Libre. Mas acredito que em pouco tempo o Partido Libre vá absorver todo o espaço da extrema-esquerda portuguesa, esta extrema-esquerda mais progressista, ou auquista, modernista, que está a surgir. E partidos como o Bloco de Esquerda, que são uma cambada da Rua Seiros, ou como o PCP, que ainda tem aquele marxismo clássico que ninguém quer saber, vão acabar por desaparecer. Mas pronto, digam aí nos comentários o que é que acharam de mais um fantasma no sótão do Bloco de Esquerda. Digam se também gostavam de ir almoçar ou jantar com o Ventura. E façam um convite, talvez tenham chance. Deixem também um gosto, partilhem se for o caso disso, e até à próxima.